Convidamos o homenageado de Alberto Chávez Duvano a receber a menaia do médico acadêmico da dona doutora Doris Calvormen, diretora do banco. Eu quero pedir uma dúvida para vocês. Não desista. Se você tem como somar, se você tem como ajudar, vai entrar. Por mais que ninguém olhe para você, por mais que ninguém reconheça você, mas faça aquilo que eu digo, faça aquilo que está ganhando o seu coração. Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam, e aí, está ganhando alguma coisa? Eu digo, não, porque quem faz o que gosta, está sempre feliz, está feliz. E eu estou feliz porque eu faço o que eu gosto, faço o melhor, valorize sua instituição, valorize aquilo pelo qual você lutou e com certeza um dia você vai ser reconhecido. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Nesses cursos como abordagem de pessoas, abordagem de veículos, entradas em ambientes confinados, embarcações também. Então, dentro de elas, sobre a atenção, o curso de capacitação é muito completo, de forma que todos ganhamos com isso, todos nós ganhamos com isso. E por isso, a gente finaliza mais cinco minutos e vamos partir para mais cursos, para capacitar ainda mais todos os servidores. Então, para analisar todos os servidores. Então, vamos lá. E aí E aí E aí O que é isso?